Então, sabe, por exemplo, se o direito a ter EPI vai ser mantido? Agora tem, parece que, uma minuta de decreto, não sei se o decreto já saiu, mas parece que vai ter essa minuta do decreto, um esboço, no qual suspende quase tudo e quase volta a ser como era em 2004, que era a minha previsão otimista, digamos assim, no qual mantém certas questões ainda, tipo 9mm mantém, tu pode hoje em dia ir no clube de tiro, só que tu não vai conseguir tirar um CR hoje em dia, comprar novas armas e tudo mais, está suspenso até o próximo decreto ou uma lei feita pelo Congresso aprovada pelo Senado, né, e com dois terços, porque eu acho que o Lula não vai sancionar uma lei tão fácil para o armamento. Então, o que acontece? De maneira geral, eu acho que a gente vai ter o armamento indo para 2004, como era naquela época, assim que o Lula Antônio teve o início da campanha de desarmamento. Eu imagino que vai ter, muita gente vai ter que devolver fuzis, por exemplo, qualquer coisa, 5.56x45 nato, 7.62x51, 7.62x54, 7.62x39, qualquer outro calibre, assim, que não seja arma de colecionador. Talvez o cara possa até manter a arma, mas não vai ter a permissão de comprar munição. Então, vai entrar como coleção a arma. Se bem que existem colecionadores de munição, né, mas vai entender. E eu acho que essa galera vai ter que devolver. Eu acho, estou achando que isso vai acontecer. E eu estou vendo que tem gente, eu postei no meu canal, dizendo, ah, se eu for entregar, eu faço questão. Se eu fosse obrigado a entregar a minha arma e não tivesse nenhuma outra opção, não pudesse, sei lá, ah, vou transferir para o sistema, sei lá, do Sigma para o Sinarme, do Sinarme para o Sigma, vou alterar a minha função de atirador para colecionador. Eu tivesse que entregar, fosse obrigado, entrega. Bem, eu entortaria o cano e soldaria ele, né, serraria, comprometeria a estrutura do Slider, arrebentaria o Striker, uma G2C no caso, cortaria as molas do Recu, né, daí eu remontava a arma, tudo bem bonitinho, colocava a ponta dela em um copo com água ou coisa do gênero, né, a ponta que tem o número de série, e levava ela no forno para derreter tudo, ficar junto, e provavelmente amassaria os carregadores. O motivo disso é, eu não confio no Estado, se é para destruir a arma, que é essa que é a proposta do desarmamento, né, eu não confio no Estado para isso. Então tá, se é para entregar, eu destruiria a minha, né, ah, mas forno, não sei o quê, cara, é minha propriedade, né, por mais que o Estado eu não reconheça, é minha propriedade, eu faço o que eu quero, se eu tiver que entregar essa porra aqui, eu entrego da forma que eu quero, né, ah, mas por que tu faria isso? Porque eu não admitiria, digamos, terceirizar isso daí para o Estado, daí, por questões de corrupção, de agentes dentro do Estado agindo fora da lei, vamos colocar assim, para não falar certas coisas que podem dar problema, essa arma acabar a ser desviada, e acabar na mão de um criminoso, que vai matar alguém, entendeu? Então, essa culpa eu não quero carregar. Só dando esse ponto, tá? Se é para entregar, vai ser nessas condições. E eu diria até para o resto da galera que está preocupada com isso, eu vou dizer, pessoal, não se apeguem ao objeto. Não se apeguem. Se apeguem aos princípios. Se tu vai ter que pegar e entregar um objeto, vai ter que entregar um bem material, entrega ele nessas condições, tipo, ah, tem que entregar com todos os números de série, visível, não sei o quê. Beleza, beleza. Tu não vai destruir o cano, tu vai alterar ele um pouquinho, né, para que não dispare mais. Daí tu vai alterar como? Daí o cara vai ter que tirar e colocar um outro cano. Beleza. Tirou e colocou outro cano. Mas tu cortou as molas, então o cara tem que tirar e colocar outra mola. Mas tu serrou o slider, então o cara tem que tirar o slider. Tu quebrou o pino de percussão da G2C. Exemplar, ela está dando um exemplo com uma G2C. Que tu arrebentou o pino que tem dentro dela, porque tu cortou o pino. O cara vai ter que trocar o pino. Tu amassou os carregadores, ele vai ter que ter outros carregadores. Daí tu derreteu todo o slider, a arma nem desmonta direito, porque está tudo maçarocado. Tu entendeu que então essa arma é completamente inútil em questão de valor no mercado paralelo? E aí tem muita gente que pega e fala Ah não, porque a gente simplesmente declara perda. Declara perda e fica com ela. Não, beleza. É mais arriscado. Motivo. Não só tu vai estar com posse ilegal e porte ilegal, dependendo do caso, tu ainda vai ter cometido perjúrio. Então são uma segunda camada de complicação. Então o que eu digo é isso. Se é pra tu ser desarmado, então faça a questão de você se desarmar e entregar o objeto destruído. Provavelmente eles não vão pegar e dizer que isso é contra a lei se tu desfuncionar a sua arma, porque a ideia justamente do desarmamento, se vocês veem a propaganda e tudo mais, que eles faziam naquela época que teve o plebiscito, que não foi respeitado, né? Lembrando que quem desarmou foi a Polícia Federal, e se não fosse a Polícia Federal provavelmente seria o Exército. Tá bom, Patriota? 72 horas, aguardem aí. Bem, se tu destruir, tu tá poupando o trabalho do governo, né? Olha só. Tu deveria ganhar um prêmio por austeridade. Então é isso. Começa por esse ponto. Boa noite pra vocês. O pessoal pode dizer assim, ah, por que não tem o confisco geral de todas as armas de cara? Eles não precisam confiscar todas as armas geral de cara. Eles simplesmente precisam pegar e deixar muito difícil você comprar munição, comprar novas armas, ir no clube de cheiro treinar, entendeu? Então eles não precisam dar o manzaço. Isso não é mais o modo operante da esquerda. Isso não é muito tempo. Eles simplesmente fazem uma proibição branda. Eles legalmente fazem grandes incentivos pra tu não ter. Né? Então o cara que quer ter vai ver a burocracia, vai ver o custo, vai ver todos esses problemas, vai pensar, ah, não, 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 vou fazer outra coisa. Né? O cara que tem vai ter que afundar cada vez mais dinheiro nisso daí. Né? E o pessoal que é ricaço, amigo do governo, vai ter seus direitos, suas regalias protegidas, como sempre, né? Então a estrutura é essa. Pô, meu pai trabalha numa Taurus. Ele e meu tio foram demitidos hoje à noite. Cara, é o pior dia das nossas vidas. Né? Infelizmente. Mas daí eu te pergunto assim, ó, não quero cagar na cabeça do teu pai e do teu tio. Mas eles já estavam procurando emprego depois que o Lula ganhou? Né? Ou sei lá, na cabeça deles o mercado de armas ia ficar superaquecido no Brasil. Tá? Teve o preparo ou não teve? Como vocês passaram o novo tipo, sabendo que poderia ter esse decreto que tá querendo sair. Isso aí é diminuir a venda de armas aqui no Brasil. E se é três páribos a demanda lá fora não mudando, a demanda, tipo, a oportunidade que eles têm de vender e de diminuir. Então tu tem que pegar aí pra manter as margens de lucro, manter tudo mais, tu vai ter que demitir gente porque tu não vai precisar produzir tanto. O que que o pessoal pensou? Teu pai e teu tio saíram, sei lá, socando o cu dos outros de presente no Natal, né? Fizeram um churrascão de fim de ano ou eles já se prepararam, guardaram um dinheiro tipo, pá, não vou conseguir achar um emprego a tempo mas vou guardar um dinheiro. É a pergunta que eu te faço não pra tu pegar e apontar o dedo na cara do teu véio. Entendeu? Mas é pra tu analisar se teu pai fez isso e tu aprender com o erro dele. Tá? Tá?